Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E esse vídeo possivelmente é a segunda resenha mais importante desse canal. A segunda resenha porque a primeira foi quando eu falei do meu primeiro livro e essa é a resenha que eu vou falar do meu segundo livro, é isso mesmo, gente. Possivelmente quem me acompanha nas redes sociais já deve ter visto aí foto do lançamento, teve book trail aqui no canal, eu acabei não falando dele nos outros vídeos. Mas é isso, eu lancei um segundo livro com outras duas amigas escritoras, que é a Lígia Danta e a Zana Ferreira. Cada uma delas já apareceu aqui nesse canal pelo menos três vezes, porque tem a resenha do livro delas, tem elas no Fala Escritor, tem elas no Perfil Literário. Então assim, já são amigas de escrita, de leitura e agora eu vou amiga pra vida e pro livro. O que que acontece, gente? O livro Solteiras aos 30, fiz questão de usar minha roupa favorita também e emprestar aqui a mesma roupa que eu usei nas fotos, a gente fez uma sessão de fotos exclusivas pra divulgação do livro, pra gente tá aqui na orelhinha toda fashion e fotos juntas a gente com o livro. Já convido, inclusive, vocês a seguirem o arroba do livro, que é o arroba Solteiras aos 30 no Instagram. Tem também o Twitter, que é Solteiras aos 30. E temos a página do Facebook também. E agora uma playlist toda especial nesse canal, que em breve vai ter conteúdo falando sobre como relacionar o assunto do livro com o nosso dia a dia. E afinal, gente, para de falar e fala do livro. Do que que fala o livro? Sim, gente, o livro é um livro de ficção dessa vez. É um livro de contos, então a gente tem aqui 19 contos, que são seis contos de cada uma. E um último conto que a gente escreveu totalmente juntas. Então, literalmente, uma escreveu um pedacinho, a outra um pedacinho e depois a outra finalizou. O livro, como o próprio nome diz, Solteiras aos 30, mostra aí os perrengues de estar solteira aos 30 anos e essas cobranças da sociedade e isso e aquilo e o outro. Como eu disse, Reforçando, é ficção, gente, não é vida real. Apesar de ter uma outra inspiração na vida real, né, porque não tem como separar muito as coisas, mas é um livro de ficção. Vou falar um pouco sobre a diagramação em a capa, gente. A capa a gente fez com a Maria Freitas. A gente acompanhou cada detalhe. A gente praticamente foi assim, assim, assado, porque a gente escolheu, assim, participou muito do processo. Foi um projeto feito com muito, muito carinho. A gente tem aqui os três cartos que representam cada uma das personagens. Fica aí o desafio pra vocês falarem qual que é o meu. Geralmente o pessoal erra, então o desafio é comentar aqui. Aí aqui a gente tem a fonte, não sei o quê, os capítulos. Então começa a divisão, gente, uma apresentação nossa aqui, uma dedicatória, a quem aprendeu a cultivar cartos ao invés de expectativas. E aí a gente começa uma série de contos. Aqui a gente tem uma divisão, gente, que eu acho, assim, fantástico, que são os capítulos, digamos assim, que é conto, desencontro, encontro, encanto, canto, desencanto e reencontro. Sério, uma jogadinha de palavras que ficou muito perfeita. E a cada capítulo desse a gente tem aqui uma página preta e um cacto. E a cada início de conto tem um cactozinho, né? E aí vai na sequência. O que que acontece, gente? É um livro de contos que ele pode ser lido na sequência que foi feito ou aleatoriamente, porque os contos são independentes. Então você pode começar a ler estresse pra frente se você quiser. Só que a gente recomenda que você leia tudo de uma vez na sequência, porque tem fatos na evolução da história da personagem que, às vezes, lá no terceiro conto, ela cita alguma coisa que você tendo lido primeiro, você vai entender melhor ainda aquela referência. Vai, tipo, se sentir parte da vida da personagem. Mas você também, como eu falei, você pode ler estresse pra frente. Formar o que você quiser. Você pode ler todos os meus contos, depois só os contos da Zana, depois só o da Lígia. Ou você pode ler na sequência, enfim. O livro tá totalmente dinâmico. Todo mundo que já leu... Ó, já tem até resenha, gente, em Gs Literal. Vocês não tem noção, tipo, como que o negócio já tá bombando. Todo mundo tá lendo, tá gostando muito, tá muito divertido. Tá sofrência também, porque não é fácil só ter as 30. Tem muita coisa bacana. Possivelmente, se você for público, você vai se identificar ainda mais. Mas até homens têm lido e têm gostado bastante. Então é isso, gente. É uma resenha meio complicada de fazer, né? Porque auto-resenha, como que, tipo, eu falar do meu próprio livro é meio suspeito. Mas eu, no mínimo, a gente se divertiu muito fazendo. Eu costumo dizer que foi uma terapia, assim, foi uma cura. As nossas reuniões, a gente ria muito, a gente comia muito, a gente conversava muito. E se divertiu muito fazendo. Então eu espero, sinceramente, que você se divirta lendo. Pra quem quiser adquirir, tem aqui embaixo, na descrição, como adquirir. E se você já leu, já tem opinião sobre o livro, deixa o comentário aqui, pra instigar as pessoas a conhecerem mais da obra, porque eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. No mais, é isso. Se inscreva no canal, pra você que não é inscrito ainda. Deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Compartilha esse vídeo com aquela amiga sua, solteira aos 30, porque eu tenho certeza que ela vai se reconhecer aqui, tá bom? No mais, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.